Agora nossa reportagem especial, numa das regiões mais pobres do país, crianças e adolescentes são aliciadas sexualmente em troca de dinheiro, comida e até óleo diesel. O combustível tem tanto valor no arquipélago do Marajó que é chamado de ouro negro pelas autoridades. O preço é tão alto que muitas famílias têm que escolher entre comprar diesel ou comida. O barco que avança pelo rio Tajapuru tem cinco canoas amarradas na lateral. Reparem na primeira, perto da proa. Duas crianças descem com o barco em movimento. Vão fazer uma manobra arriscada, afastar-se usando apenas o arranque do pequeno motor. As meninas demonstram grande perícia. O entre e sai das embarcações que navegam na região do Marajó é constante. Vídeos de passageiros mostram o perigo visto de dentro dos barcos. As crianças querem fazer comércio, com passageiros e tripulantes, na base da troca. Vejam que impressionante. Com um gancho, são cinco tentativas até que o menino consegue fisgar um pneu. Neste outro flagrante... A luta é ainda maior, mas a água começa a encher o barco, assustando o menorzinho. Ele perdeu grande parte da mercadoria, mas sobreviveu. Depois de uma grande batalha, um dos meninos finalmente consegue subir no barco. Ele vai vender palmito. Navegando pelo rio Tajapuru, encontramos dois meninos remando. Eles têm 9 e 11 anos de idade e estavam seguindo as balsas. Quem te deu essa bolacha? Foi aí nessa bolacha que tá encostada aí. Essa balsa aqui, eles te deram? O que eles dão mais pra vocês? Dão comida. E mais o quê? Comida, vou lá. Café e açúcar. Café e açúcar. O que eles pedem? Camarão. Balsas carregadas de caminhões e contêineres são comuns nessa rota entre Manaus e Belém. Capitais que não são ligadas por rodovia. Este vídeo foi feito durante uma investigação policial. Cinco meninas perseguem uma balsa carregada de caminhões. Uma das menores se equilibra até subir na balsa. O Ministério Público do Pará proibiu esse tipo de visita por causa do risco de exploração sexual. O depoimento que nós já ouvimos é de que as próprias famílias, por questões financeiras, induzem essas crianças a irem aos rios. E é algo feito que meio de improviso. Qualquer pessoa que ali estiver passando, as meninas ofereceriam então em troca de dinheiro ou em troca de óleo. Na região do Marajor, no Pará, a exploração sexual de crianças e adolescentes é um problema tão grave que foi investigado por uma comissão parlamentar de inquérito. Ela concluiu que entre 2005 e 2009, 100 mil crianças paraenses sofreram violência, abuso ou exploração sexual. 18% delas entre os 6 e os 10 anos de idade. Então a CPI teve seus resultados inegáveis, mas os problemas continuam ainda muito graves no Pará. O Pará é um estado rico, grande exportador de minérios, de energia, sementes e frutas. Mas pouco desta riqueza fica para a população local. Perto de Belém, a família Ribeirinha garante a renda, transformando o cacau em chocolate orgânico. Um grande sucesso entre os turistas. Mas é impossível fazer o mesmo nas regiões mais isoladas, como o arquipélago do Marajó. À margem do rio Tajapuru, Vanderlei mora numa comunidade que tem apenas 5 casas. As fontes de renda são poucas. Por que vive o povo que mora por aqui, hein? Olha aqui, o que não trabalha com açaí, outros trabalham com madeira aí. Açaí, madeira? Açaí, madeira. Outros pesca, camarão. É o caso dele. O babassu é usado como uísca, para atrair os camarões para dentro das armadilhas. Camarão entra aqui. 10 o quilo, mais ou menos, gente. Sai o camarão, se quiser comprar aqui. O problema é que o mercado mais próximo fica a 4 horas de navegação. O preço do combustível ameaça acabar com um pouco da renda. Diesel e gasolina são a moeda local. A tranquila vida de quem vive num igarapé no interior do Pará. Aqui a pessoa pode produzir praticamente boa parte da alimentação que consome. Vida simples. O guarda-roupa, uma única lâmpada, uma geladeira. Tem que tirar proveito de um gerador, as panelas. Mas quem não tem uma renda fixa sofre muito no orçamento por causa do preço do combustível. De volta ao rio, encontramos esta mulher se afastando de uma balsa. Na canoa, um galão de óleo diesel. Conseguiu fazer algum bom negócio aqui no parque ou não? Não, só vende camarão. Ah, você vendeu camarão? Vendo. Quanto que custa? 10 reais. 10 reais. E você vende óleo também? Não, porque eles trocam com óleo. Ah, eles trocaram com óleo. Na região, não há postos fluviais, como este de Belém do Pará. Agora comparem. Na bomba, a gasolina custa 3 reais e 70 centavos. No Marajó, 6 reais. O óleo diesel sai a 2,97 em Belém e a 4,50 no Marajó. Diesel aqui, você tem que ir para onde? Não, não, tem que ir na cidade, só na cidade. Só na cidade? Aí essa galerazinha, essas molecadas, conseguem nos barcos aí. E às vezes em troca de... Do seu corpo mesmo, até... Ligar o gerador para ter acesso à eletricidade é um luxo, limitado a duas horas por dia. Esses dias nós estamos até sem óleo, nem rodando, não está aqui, não tem. É mesmo? Não tem combustível. Mas aí a comunidade reúne, vão dar um real, tu dá 12, tu dá 50 centavos, aí a junta toda. O orgulho de Vanderlei é contar que os filhos dele nunca correram atrás das balsas para ajudar na renda da família. Não deixo eles irem para isso, não. A falta de perspectiva faz as meninas trocarem a escola pela rotina do Rio. Quase sempre com a irmã, a vizinha, a prima. Tem meninas que vão para a balsa e o retorno do que elas fizeram lá é um litro de alho diesel. Mas a família não é culpada. Quem é culpada é o sistema. Quem é culpada é o Estado, que é omisso e ausente de uma região extremamente pobre, carente, abandonada. As denúncias de exploração sexual raramente partem das próprias crianças. Elas não contam e elas nunca vão contar. Porque elas estão defendendo o quê? Elas estão defendendo o trabalho delas. Elas estão defendendo o quê? A perspectiva de vida delas. E quando a criança denuncia, é quase sempre um crime sem testemunhas. Num Estado onde nem toda cidade tem perícia científica. A dificuldade para se conseguir a prova é muito grande. E às vezes fica reduzida a palavra da vítima, que é uma criança. E há uma insegurança muito grande em se proceder a uma condenação baseada única e exclusivamente na palavra da vítima. Nessa gravação, os crianças nas canoas são parte da atração turística. Os passageiros tiram fotos, aceram, enquanto as meninas e meninos esperam algum lagrado. Esse outro vídeo, gravado por caminhoneiros que viajavam numa balsa, resume bem a relação de quem passa levando riquezas com quem mora há várias gerações. No abandono e na miséria, um homem joga uma caixa de leite no rio. Mais adiante, outro passageiro faz a mesma coisa. Olha, mas não joga ruim, viu? Na canoa, uma criança enfrentando sozinha a força do rio na luta pela sobrevivência.